Ei, 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 ei Ah, esse tom de voz eu reconheço mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes, no fundo cê fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes, no fundo cê fomos bons amantes Você foi os bons amantes É o fim daquele medo pouco Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só na praça ver se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se tinha feito antes Você foi os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo pouco É o fim daquele medo pouco Beija, 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 beijo, 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 be É isso?